Ansiedade causa suor excessivo? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje nesse vídeo. Será que o suor excessivo é realmente um sintoma da ansiedade ou é outra coisa? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você é novo aqui no canal. Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo e nesse canal todos os dias, exatamente todos os dias eu posto um vídeo aqui de saúde emocional. O dia que eu não posto conteúdo, que é no sábado, que foi ontem, é porque tem live no nosso canal secundário Método CDA Oficial. Se você não está inscrito lá, se inscreva, porque todo sábado, às 9 da manhã, tem Anselives, a nossa live sobre assuntos de saúde emocional. A de ontem foi sobre como melhorar sua autoimagem, uma hora e meia de live gratuita e tem dezenas de palestras como essas lá, Método CDA Oficial, se inscreva e assista. Galera, é o seguinte, se você não é inscrito ainda e deseja receber dicas de saúde emocional, técnicas, tratamentos, tudo natural, dicas naturais de saúde emocional para controlar ansiedade, pânico, depressão, ficar bem emocionalmente, então tenha um botão vermelho abaixo escrito INSCREVA-SE. Você se inscreve e aciona a notificação no sininho, deixa o like e aí pronto, você todas as vezes que eu postar vídeo, você vai receber todos os dias, não se preocupe. São só conteúdos para te fazer bem, a gente não posta spam, não faz conteúdo indevido, ok? Então me responda abaixo nos comentários, você sente o suor excessivo quando está ansioso? Esse é um sintoma que você sente ou esse não é um sintoma que você sente? Para que eu possa ver quantas pessoas sentem o sintoma do suor, quantas não sentem e possa medir aí como que está essa questão desse sintoma, beleza? E eu volto logo, logo após a vinheta, enquanto roda a vinheta você comenta, roda a vinheta. Bom, o abraço de hoje vai para a Isadora Hidalgo, que ela falou o seguinte, esse vídeo me acalmou muito. Fico feliz em ter te acalmado, Isadora, esse é o intuito aqui do nosso canal, ajudar as pessoas a acalmar um pouco da ansiedade, do pânico, do medo, fazer com que você fique bem emocionalmente, esse é o intuito aqui do nosso canal, beleza? E também a pergunta foi feita pela Jailma Alves, ela falou o seguinte, a ansiedade causa suor excessivo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então galera, veja bem, se esse é um sintoma da ansiedade que você sente rotineiramente, se você sente suor excessivo, saiba que sim, é um sintoma que faz parte da ansiedade, é um sintoma muito comum da ansiedade, na verdade, e você não precisa nem estar em crise para sentir esse sintoma, apenas aquela ansiedade de estar esperando algo, a ansiedade de uma apresentação de trabalho, a ansiedade de uma entrevista de emprego já causa esse suor, em algumas pessoas ele é normal, um suor normal, para outras pessoas é o suor excessivo, aquele suor que encharca mesmo, muitas pessoas têm até esse problema, que tem até uma doença, eu vou pesquisar ao vivo agora, porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu esqueci o nome da doença, que a pessoa fica suando demais, vou pesquisar aqui para vocês agora, galera, ao vivo, eu acabei esquecendo o nome da doença, que é hiperidrose, exatamente, hiperidrose, a hiperidrose, que é o suor excessivo, em alguns casos tem a ver com ansiedade, em outros casos pode ser essa hiperidrose, que pode ser o problema nas glândulas, enfim, outras coisas, o que eu recomendo para você é sempre fazer exames, mas tem um método melhor e mais fácil de você saber se isso é emocional, você só sua excessivamente quando está nervoso, ansioso e com medo, então tem uma tendência muito grande desse problema ser emocional, você sente esse suor excessivo, mesmo não estando ansioso, nem preocupado, nem com medo, então você precisa tratar esse outro lado aí e investigar para ver o que que possa ser, a maioria das vezes é algo simples de resolver, ou em outras vezes a pessoa convive com isso a vida toda e acaba apenas aprendendo a viver, conviver com ele, na questão da ansiedade, é impressionante, porque cada pessoa tem o suor em lugares específicos, tem pessoas que me dizem que soam muito as mãos, outras os pés, outras a cabeça, mas todas elas sentem esse sintoma quando estão ansiosas, se você tem esse sintoma depois que desenvolveu a ansiedade e as crises, e quer aprender a lidar com as crises e os sintomas de ansiedade, eu te recomendo o nosso tratamento, o método CDA, você pode fazer para aprender a lidar com as crises e sintomas e encontrar a causa raiz do problema. Você pode clicar aqui, ser direcionado ao WhatsApp, ou chamar nesse número que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você e te direcionar ao melhor tratamento. O método CDA é um tratamento que existe há quase 10 anos, já ajudamos pessoas de diversos lugares, de diversos países, e temos ainda algumas vagas que você pode aproveitar. Entre em contato no WhatsApp que a gente vai conversar, eu vou entender o que está acontecendo com você, é um tratamento natural, que não impede outro tratamento que você esteja fazendo, também não precisa fazer junto com outro tratamento, entre em contato lá que a gente vai conversar. Não se esqueça de quando terminar esse vídeo, você ir lá em Método CDA Oficial aqui no YouTube, se inscrever para acompanhar as próximas lives e assista as lives passadas. Conteúdos de uma hora, galera, uma hora e meia, de graça, tá? Sobre insegurança, sobre pensamentos, sobre como ficar bem na quarentena, sobre como melhorar sua autoimagem, sobre como lidar com pessoas negativas, todas essas palestras lá, de graça, beleza? Por hoje é isso, galera. Um forte abraço do Gilberto Rodrigo, nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente, e eu te vejo no próximo vídeo. Quer ajudar outras pessoas? Quer me ajudar a ajudar outras pessoas? Então compartilha esse vídeo agora, depois que terminar ele, beleza? Compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, para que outras pessoas possam ter acesso. Abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado! Obrigado!